Eles fizeram o remake de FNAF 1 e está muito perturbador. Eu estou falando de FNAF 1 reescrito, um dos substitutos entre aspas de FNAF Plus. E mesmo ele sendo muito parecido, as coisas ainda estão muito diferentes. Digo isso pelo tanto de easter eggs que o jogo tem, de suas referências, além de estar muito mais bizarro do que o original. Pera aí, deixa eu botar aqui. Beleza. Olha que bizarra, véi. Olha! Ela tentou entrar por aqui, véi. E saiu. Que merda... Que merda é essa? Pois é, essas são uma das muitas cenas que você ainda verá nesse vídeo. Então não perca nenhum segundo dele. Mas somente quem comentar melhor que o Plus vai conseguir essa proeza. Sem mais delongas, let's bora! Então esse é o remake de FNAF 1? Vamos dar uma olhada, véi. Dá um new game. Help you wanted. First perpizzeria. Pô, maneiro, véi. Os caras refezem até o jornal, véi. Fizeram um modo diferentezinho, mano. Da hora, da hora. Tá preula. Começou. Caraca, véi. Tá muito escuro isso aqui. Meu Deus, você que tá me lembrando o... FNAF Plus, véi. Caraca, isso é muito... Isso é muito FNAF Plus. Tá, temos um caderninho. Semana 2. Segunda-feira. Aí a gente vai marcando as horas. Meia-noite, 1 hora, 2 horas. Beleza, tudo tranquilo. Eita, boa tarde. Tomar cuidado, né, que nós também tem bateria aqui. Então a gente tem que tomar muito cuidado. E os animatronos que estão aqui já, ó. Caraca, vocês estão muito mais bonitos. Na moral. Eu digo que parece essa modelagem, mano. É única. Principalmente a modelagem da Chica, velho. O negócio tá muito diferente. Backstage. Olha, véi. Caraca, tem um animatrono que caiu daqui. Tô escutando barulho. Eita. Caraca, os dois já saíram. Bonnie e Chica, velho. Pirate Cover. Imagina o Fox. Como é que o bicho deve estar aqui. O bicho deve estar do caramba, velho. Tá prelo. Olha o backstage aí. O backstage tá com o Bonnie. Tá, o que me preocupa é a Chica. Pera aí, Fox. Já tá cantando a primeira noite? Engraçado que eu não achei a Chica ainda, velho. Ouvindo uns barulhos aqui, velho. Olha os bichos chegando. Olha lá, um chegou. Para com esse barulho, caramba. Apareceu o Golden Freddy daqui a pouco. Aí ferrou. Ah, tá. Tá aqui, velho. Encontramos a quem nós está procurando, velho. Tisca. Caraca, que merda é essa, velho. Ó. Caraca, velho. Eles vão aparecer. Ficou o barulho. Olha. Caraca, olha a Chica, velho. Que bizarra. Achei que ela encosta a cara ali tentando passar. Dá friula, velho. O Bonnie pior ainda, mano. Não, o Bonnie... Será que ele já saiu? Já saiu. No chute nós falamos que ele saiu, né? No chute, não. Saiu, né? Deve ter saída. Aí o bicho não sai. Aí nós vamos tomar um susto daquele, velho. Engraçado que eles voltaram pra um lugar que nem... Nem eu sei onde que é, velho. Aí, passamos. Vamos lá. Let's bora pra... Let's bora pra segunda noite. Let's bora pra segunda noite. Não tem... Não tem nodos. Agora que o negócio fica louco. Caraca, impressão minha ou o Bonnie tá com o olho vermelho, velho? Deixar os animatronos que dão aquela sambada aí no sambódromo. Tá, a Chica saiu. Vou saber onde que a Chica vai, velho, quando ela... Ela sai, mano. Ela não aparece em lugar nenhum. Caraca, esse espaço que eu escutei agora. Tem espaço aqui do lado. O que é isso? Spring Trap? Oh, man. Quem tá saindo da cabana? Risada do Golden? Agora ferrou que nós temos que olhar pro Pirate Cover, velho. Mano, nós vamos ver ele correndo, mano. Você para de cantar, rapaz. Na segunda noite dessa... Segunda noite o bicho já tá saindo. Fox também não tem... Não tem modos, né, velho? Beleza. Fox. Ele tá quase. Galera, quero ver o Fox saindo, mano. Ele vai meter o Running aqui no corredor já, hein? A Chica ainda tá aqui. Saiu. Beleza. Fox tá correndo já? Não, ele tá muito quase, velho. Agora ele sai. Caraca, velho. Ai, puta mãe. Não deu tempo de fechar. Eu apertei o botão errado, velho. Eita, bicho, rápido, mano. Fox pegou a gente, velho. Esse aqui foi um bagulho louco, mano. Filho da mãe, velho. Ele pegou a... Foi porque eu confundi, mano. Na hora que eu vim aqui eu tô desesperado. Que a câmera falhou. Eu pensei que dava pra gente ver ele correndo, né? Mas não dá. Aí eu fui acender a luz. Pra que acender a luz, tá ligado? Só fecha, tá ligado? Tica já tá aqui, ó. Na nossa direitinha aqui. E ó, 90 de bateria. Não sei que horas são. Vamos dar uma olhada aqui em que horas são. Caraca, já estão duas horas da manhã, galera. Três horinhas da manhã. Acabou de dar três, velho. Pera aí. Tica tá aqui. Beleza. Olha que bizarra, velho. Olha. Ela tentando entrar por aqui, velho. E saiu. Nossa, que maneiro. Na moral, vai tomar no meu rabo. Agora é o Bonnie agora. E esse cartaz do Fred aqui, mano. O negócio tá lindo demais, velho. Tá aqui. Ai. Pera aí, Springtrap. Não inventa isso aqui agora não, viu? Tá, o Fox tá tranquilo. É só quando ele estiver mais aberto ali, né? Quando o Fox abrir mais, aí nós fecha, né? Nós fecha a porta. Quando ele abrir, nós fecha. Eita preula. Suzy? Tão falando de Suzy ali nesse cartaz aqui, hein? Depois de seis anos, seu... Depois de seis anos, eu tomei um susto pra o Foxy. Agora que nós já tá nessa outra noite aqui, né, velho? Mas dá pra gente olhar um pouquinho o cartaz aqui, velho. Pera aí. Ali é um easter egg? Ali é um easter egg, velho? O que que tava escrito ali, na moral? Tava aqui, não tava? Pô, maneiro, velho. O cartaz sumiu e desapareceu, velho. Talvez ele apareça daqui a pouco, mano. Eu vi um bracinho aqui, hein? Eu vi um bracinho ali, velho. Duas horas da manhã eu vi um bracinho, mano. Beleza? Tá preula, mano. Essa animação do Bonnie é muito linda. Vai tomar no meu rabo. Tá, já vamos deixar fechado pro Foxy. Foxy sempre foi o meu maior desafio, velho. Eu sempre fiquei com mais cagaço do Foxy aqui no FNAF 1. Só que mais dá cagaço na gente, velho. Correndo. Correu. O bicho tá batendo, cês viram? Ele tentou, hein? Ele tá aqui ainda. Caraca, alguma coisa me impediu de fechar a porta ali. O Foxy já tá querendo sair de novo. Caraca, esse negócio vai ser um inferno, mano, pras noites que vem, velho. O bicho vai fechar, vai abrir, eu vou abrir e fechar. Ligaram os brinquedos. Ó, o Foxy tá dançando também. O Foxy tá acompanhando o ritmo do brinquedinho aqui, velho. Caraca, tá comportado aqui agora, ó. Caraca, deu até pena do Bonnie aqui, mano. Na moral, coitado, velho. Do animatronic não, né? Coitado do que tá dentro do animatronic aí, né? Ó! Tem animação mesmo dele correndo, doido? Aê, passando. Vambora. Próxima noitezinha aqui. Todo mundo suave naquela nave, tá ligado? Agora o bagulho vai ficar louco, velho. A última noite tava difícil pra preula, mano. Porque o Foxy, velho, o cara sai e o cara já quer sair de novo. O cara não tem mãe, né, velho? O cara não tem alma, quer dizer... Alma ele tem, ele não... O cara tá ansioso, velho. Toda hora o cara já quer sair, velho. Talvez o Fred comece a sair a partir de agora. Vai ficar as coisas, vai ficar muito mais difícil. Barulho na cozinha. Caraca, velho. Será que a Tica tá aqui, mano? Será que esse é o lugar de esconderijo? Que ela nunca sai? É, parou de fazer barulho e agora ela tá aqui, velho. Esse negócio fazendo barulho aqui é meio, meu amigo, difícil, hein? Ah! Que isso? Vocês viram aqui, velho? Missing Suzy Williams. Que isso, bro? Na moral, velho. Aquele bilhetinho ali, velho, de desaparecimento, velho, da Suzy. Que no caso seria... Pera aí que o Fred tá falando aqui, velho. Mano, ele saiu. O Fred saiu, mano. Olá! Gabriel! Gabriel! Fred! O Fox tá quase saindo. Mano, o que que é pra gente fazer com o Fred, mano? O Fred é que parece ter uma mecânica diferente dos outros. Do original, né? Ai! Ai, velho. Vamos lá, tentar de novo. Agora eu já tô meio esperto do que que nós tem que fazer com o Fred. Com o Fred, ele vai se... Mano, que merda? Que merda é essa? Mano, esse bicho tá com o olho... Mas que isso? Que isso? Oh, 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 oh. Não, 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 não. Pera aí, velho. Eu tava explicando aqui o bagulho da mecânica do Fred, velho. Do nada isso acontece. É sério. Tipo, assim, de graça, tá ligado? Do nada eu vou pro backstage. O endoesqueleto começa a se mexer. Caraca, velho. Que viagem. Oh, a coisa que é interessante, velho, é que isso aqui tava com o olho humano, mano. Não era o olho de pessoa normal, tá ligado? Não era o olho de animatronic, tipo, do Bonnie, da Chica. Era o olho de pessoa mesmo, mano. Que doido. Então, o Fredão, mano. Pra gente cuidar do Fredão, a gente só precisa ficar olhando pra ele na câmera. Ah, velho, eu perdi mais um easter egg aqui, vocês viram? Tava aqui a fotinho da criança desaparecida, velho. E ele nunca deixa eu terminar de falar o que eu tenho que fazer com o Fred, né, velho? Sempre acontece igual a coisinha. Tá, vamos lá. Pra gente conseguir domar o Fred, a gente tem que só olhar pra ele na câmera. Só que não é, tipo, numa câmera só. Como acontece no primeiro. Como acontece no primeiro. Ele vai ficar se mexendo entre as câmeras aí, toda vez que ele... Ó lá, ó. Vamos procurar ele. Ah, achei. Aí, ó, beleza. Caraca, que Fred lindo, mano. Na moral, ele é Chica, ó. Caraca. Esse encontro... Tá falando sério? Ele já saiu de lá. Tem que procurar. O Fox já tá querendo sair também. O Fox é um problema mesmo, hein. Ai, velho, tem mais easter egg ali, velho. Só que tem que procurar o Fred. Ah, achou. Mas cuidado com o Fox. Vamos ficar olhando pra ele. É aquele bagulho, né? É ele e o Fox, mano. Caraca, ele se mexendo aqui, velho? Tá com a boca se mexendo, velho. Tá, já fechei aqui pro Fox. Não vai ter o que nós fazer. Vamos lá procurar o Fred. O Fred sumiu, velho. Ai! Caraca, velho. Eu não achei o Fred em nenhum lugar, mano. É muito difícil. Ou eu tô cego? Ai! Vamos tentar mais uma vez. Ó lá, ó. Ai, velho. Pegamos easter egg, velho. Pegamos easter egg, mas saiu, velho. É muito da hora esse bagulho que esse jogo tem, mano. Ele meio que coloca os papéis, coloca a história do jogo, tá ligado? Aqui nas câmeras. Por isso que se tratar de um remake, provavelmente é uma história diferente também, tá ligado? Tanto um pequeno spoiler, isso aqui nem realmente era um remake, né? Mas a gente fez, colocou aí, né? Pra alguém clicar, né? Mas em tese, galera, isso aqui é uma recriação de FNAF. Ou seja, acho que tem uma história diferente. Caraca! Nunca vi essa imagem. A Chico olhando pra nós aqui. Que bizarro, velho. Na moral. O Fox tá mais tranquilo, eu acho. O problema agora tá com o Fredão, que a gente ainda não conhece os lugares que ele mais vai, né? Provavelmente deve ter um padrãozinho pra ele ir dos lugares. Saiu. Mano. Cadê ele? A gente não encontra ele, olha aí, ó. Ah, tá. Tá aqui. Eu vou dar um pouquinho pra ele olhar com o Fox aqui também. Beleza? Ó, já anotei um padrãozinho. A noite passada ele também ficou junto com a Chica, velho. Mesma... Mesma movimentação, velho, dos dois. Agora ele saiu. Ninguém sabe onde ele tá. Ah, que isso? É ele? Acho que era ele ali, né? Ó! Cool, man! Legal, bro. Legal. Saiu. Tá pra cá, ó. Estou escutando ele. Mano. Mas tem que encontrar ele, senão vai tomar no rabo. GG. Perdemos. Caraca, velho. Não encontrei ele. Perdemos. Não. 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 Obrigado.